A tragédia da neve. Nos Estados Unidos e no Japão, mais de 30 pessoas morreram em decorrência de fortes nevascas nos dois países. Pelo menos 22 pessoas morreram nas ruas americanas por conta da nevasca, a maioria moradores de rua. A nevasca teria sido provocada por um ciclone bomba segundo os meteorologistas que chegaram a temperaturas de 50 graus abaixo de zero. No Japão, cerca de 14 pessoas também morreram em função da forte nevasca.